Uma boa noite ou um bom dia, seja pra quem estiver assistindo. Bom gente, eu nesse momento quero falar com vocês o seguinte, de uma coisa que eu ainda já sou, mas eu tenho certeza que você também tá querendo ser, se já não é. Bom, eu já sou considerado rico, porque eu sou mais que vencedor, né? Porque eu tenho Deus na minha vida e Ele me concede todas as riquezas. Não sou rico, em específico financeiramente, dizendo, tenho quantias no banco. Não, ainda não. Mas eu quero se tornar rico. E pra mim chegar lá primeiramente é confiando em Deus, dando o meu melhor aqui na Terra. Mas eu quero deixar um versículo aqui dentro da Bíblia, que muitos pegam esse versículo dentro da Bíblia, pra questionar que você não pode querer ter riquezas aqui na Terra. E eu quero que você preste atenção, se você tem o mesmo intuito de pensamento que eu. Vou ler aqui, rapidão. Preste minha atenção. Tem gente que tem piedade de você, mas ele só tá interessado em algo em troca, né? Só tá querendo algo em troca. Então essas pessoas têm que, ó, sair fora delas. Mas tem pessoas que estão querendo te ajudar com contentamento. Eles estão satisfeitos que vai te ajudar sem pensar em receber algo em troca. Mais abaixo está dizendo assim, Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O que é isso que quer dizer? Já ouvi muita gente falar que o dinheiro é a raiz de todo mal, que você não deve querer ser rico, não deve querer juntar dinheiro aqui. Porque eles dizem assim, ah, que você vai morrer e tudo vai ficar aí. Mas isso é conversa. Certo que tudo vai ficar aqui independente, né? O que eu quero dizer é que eles usam esse termo pra te privar de conseguir as coisas aqui na terra. O que eu vou te dizer? É o seguinte, você obter algo aqui na terra não é o problema. O que é o problema é o que a palavra está dizendo. O amor ao dinheiro. Porque muitas pessoas querem ficar rico, mas o seu coração está preso no dinheiro. E para obter o dinheiro ele passa por cima de qualquer pessoa, por cima de pai, de mãe, de filho. Ele está sempre maquinando na sua mente um meio de ganhar dinheiro, de ficar rico, até com meios desonestamente. Ele não está pensando se aquilo vai ser certo ou se aquilo vai ser correto. Então é com isso que devemos ter cuidado em relação a querer ficar rico. Agora, obter, ter muito dinheiro, isso não é o problema. Dinheiro é a solução de todos os nossos problemas. Se você quer ter um carro, você compra. Se você quer ter uma terra, você compra. Se você quer ter uma casa, você compra. Se você quer alimento, você compra. É a solução. É um meio para nós sobrevivermos aqui nessa terra. Então, você querer ter não é o problema. Agora, de qual forma você quer ter acessado a riqueza? Nós já somos ricos pela graça do poder de Deus. E eu quero ter um poder financeiro melhor. Estou lutando e agradeço a Deus por cada dia de vida que Ele nos dá e nos dá a oportunidade de estar lutando. E tem muita gente que não vai para frente porque Ele se conforma com as poucas coisas. O mundo, a televisão, tudo está... O sistema mundial estão doutrinando a você a pensar pequeno. A pensar que as coisas nunca é possível você crescer. E se quando você está crescendo, que as outras pessoas de mente pequena estão te vendo, elas pensam que você não... Tipo assim, já logo quer julgar que você está roubando, que você não está fazendo as coisas que é certo para poder adquirir aquilo que você tem. Então, é o sistema. Isso não é culpa delas. É o sistema que estão doutrinando elas. Por isso que a gente tem que estar sempre influenciando as pessoas a querer crescerem na vida, até uma mentalidade que pode sempre superar os seus traumas, os seus problemas e sempre querer o melhor para elas. E assim, vamos conseguindo alcançar os nossos objetivos e nossas vidas.